Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Fighters, vou fazer pra vocês mais um vídeo do canal aí galera E faz tempo que eu não traz mais um vídeo assim mano, que é o desafio dos inscritos E galera, então vamos bater 50 likes nesse vídeo aí mano, pra mim trazer mais vídeos desse, beleza? Porque eu sei que vocês curtem pra caralho, eu sei que vocês gostam de Ghost Então mano, vamos deixar bastante like mesmo então, vamos deixar bastante like Se inscreve no meu canal se você não for inscrito E vamos lá então, vamos para o desafio aí, quem pediu foi o canal G-Games mano E ele falou o que? Ele falou, mano, te desafio a você jogar com a Reaper, sem nada, só a Reaper E a camuflagem, sem acessório e vantagem, sem pacote de ajuda, sem nada, só a Reaper E manda salvo, beleza? Aí me adiciona, mas só que ele é do PS3 eu acho né Um salve pra você aí então, canal G-Games, tamo junto mano, é nóis hein E vamos lá então galera, ó, pra vocês verem, eu já fiz aqui a arma aqui Que é a Reaper, tá sem nada, sem acessório, só tá com a cor mesmo Isso não vai fazer diferença né, que eu vou me fuder total Porque eu vou quase quebrar o controle, tá ligado? Porque tá difícil hein mano, você tá louco Tem muito pouca gente jogando, acho que tem 900 e pouca mesmo Muita pouca gente mesmo, tá bem difícil já pra conseguir gravar o jogo É, com a Fallout Ghost hein Mentira! Você tá louco? E antes de eu esquecer galera, eu quero mandar salve aí para o Luan Gamer Pro Um salve pra você aí mano, desculpa não ter mandado salve aí pra você nos outros vídeos, beleza? Tamo junto então mano E um salve aí para o Eric Ghost Salve aí mano, muito obrigado aí Manda salve, sou hiper fã Isso aí mano, nossa, valeu aí mano Obrigado por acompanhar aí o canal E galera, muito obrigado mesmo aí mano Meu canal bateu 100 mil visualizações Caralho, estou muito feliz mesmo Muito agradecido a vocês Eu chegar a essa marca mano Nossa mano, muito importante mesmo Nossa, 100 mil visualizações Você é louco, caralho, é muita visualização Velho, você tá louco, é muito insano mano Pegar 100 mil visualizações no canal Você tá louco, velho Estou feliz pra caralho, velho Muito foda mesmo Muito obrigado mesmo galera O canal aí chegar a 100 mil visualizações aí Você tá louco, velho Muito importante pra mim Aí, vamos lá Vamos lá, vamos lá galera Vai começar aqui então Galera, esse vídeo aqui eu não sei se eu vou colocar alguns memes no meio, tá ligado? Porque como é vídeo assim mano Eu vou editar bem editadinho, tá ligado? Então eu vou esperar que vocês curtam né mano Porque vai saber né Vai que vocês não gostam aí mano Caralho, olha o cara Vem aqui seu arrombadinho Ó, o parceiro já pegou o cara velho Meu parceiro é muito pró Você é louco Eu nem sei, mas olha aí Eu apertando X aqui pra dar respawn Ai caralho Eu tava jogando Black Ops 4 Até no X que dá respawn lá mano Como você é burro Eu acho que a minha velocidade aqui tá Ai caralho Sem pé aqui, sem vantagem Sem acessório nessa merda dessa arma Fica uma bosta, tá ligado? Você para de correr rápido Mano, fica um caralho Fica ruim de ruim Olha os caras tão jogando em grenadeira Puta que pariu Já matam pelas costas aqui Dá raiva mano Dá raiva, na moral O canal guia aí mano Ah, vai tomar no cu mano Olha aí que bosta Ah velho Caralho Eu pulei em cima do bagulho do sim Olha eu apertando X de novo mano Nada a ver irmão Caralho velho Eu aperto o sim É assim ó Caralho mano Puta que pariu Olha o cara deitado velho Você é doido meu amigo Levanta aí caralho Você tá com as pernas quebradas Caralho Se vocês matassem o C Você já ficava morto no chão aí Né seus merdos Que viagem é essa velho Sai daí não Caralho Olha Ah, vai tomar no cu mano Eu pensei que o cara tava deitado mano Esse é o tal do mula Eu atirando no cara O cara tava morto já velho Caralho Toma, double kill Caralho Eu sou muito pro play mano Você é o bichão mesmo hein doido Você é louco Cadê o alto arrombado que tava aqui Vou matar esses caras pelas costas aqui velho Olha lá, cadê Olha lá O fela da puta me pegou pelas costas Cadê meu time agora Pra me ajudar aqui nesse caralho desse jogo Parece que eu estou jogando sozinho Todo mundo morreu Caralho Olha a granada explodiu Ah lá mano Caralho Não pode um trem desse não É que delay jogo Caralho Você é louco velho Eu atirei primeiro Eu comecei a atirar primeiro na verdade né Olha lá que cara escroto mano Puta que pariu Meu amigo Para de camperar seu lixo Seu merda Os caras arrumam cada uma pra mim velho Puta que pariu Olha o cara ali Vamos lá Vamos dar a volta aí Meia hora pra carregar a arma Você vai morrer antes Só o fela da puta Ha 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 Mulher Você achou o que Toma Double kill aí Meu amigo Toma Double kill aí Meu parceiro Ah eu acho que eu camperei no lugar errado Camper invertido Nossa caralho Quase E na onde tem alguém Aqui mais Respaul Respaul Aqui não Não tem ninguém É aquele cara ali Entrou ceguinho mano E Oh my god Quase hein Que eu pego outro kill ali agora Então eu fiquei pro play agora Nesse bagulho Porra mano Todo mundo morreu Morre mesmo de pelotão imortal Seu lixo Seu lixo Morreu dozeiro Você tá jogando contra o fire aqui Pro play mano Que não precisa de nenhum acessório na arma Pra jogar bem não É a verdade Não minto Nós é Nós é ninja meu amigo Nós é ninja Nós é ninja Morreu vinte e cinco na outra partida Isso aí mano O cara tava com o cara no zói O cara no zói Caralho Caralho Uou Que Nossa véi Valeu meu parceiro Ah Cadê meu parceiro agora Lá Matou eu e meu parceiro mano Dois trouxas morreram ali Puta que pariu Toma meu amigo Você se fudeu bonito Isso que é entrar na morte Eita Eu acho que era melhor você ter ficado ali dentro da casinha Tá Joga de doze aqui Olha a Scamper Haha Você fudeu três vezes Não tem chance Não tem chance Os cara é muito lixo Eu gasto um pente Os cara é muito cagada Olha isso Eu ia morrer Nossa Tinha cinco caras atirando em mim Nossa Eu fui varado ali Eu vi uma peneira Se os cara tivessem peneirado ali Tinha saído um monte de cascai Na moral Olha lá Xingou eu né Seu camper lixo Isso mesmo Xinga eu Vem aí cara Bota a cara aí A filha da puta mano Porra Pelo amor Caralho Galera Que isso Olha o mapa que eu achei Mano Mapa de DLC Mano Caramba Isso é quase impossível Acontecer Eu vou jogar na Mega Sena Acho que eu vou ganhar Porque é muito difícil cair nesse mapa Mano É muito difícil cair no mapa de DLC Ainda mais o fog aqui Esse mapa ele é muito doido mano Ele tem fantasma O bagulho é muito sinistro esse mapa Tem uns machados muito doidos Sei lá Você pega uns bagulhos mano Sei lá Eu não sei como é que os cara faz Olha esse cara aqui Ele tá virando um sapo aqui mano Num pântano aqui Olha a sala tá lotada Vai tá um Lego essa sala Que vai ser só sala de gringo Olha aí Falei Gringo fila da puta Tinha que ser da Austrália Esse arrombado Esse cara mano Que isso velho Ah mano Tá tirando velho Olha isso O cara jogando comida térmica velho É o segundo arrombado Olha De onde é que tá aquele arrombado Morreu otário É só correr que morre É isso aí ó Quando os caras correm Eles morrem Tá ligado Por isso que eles tem que camperar agachado Porque eles sabem Que se eles correm no mapa Eles levam pipô Cheio de sangue mano Bagulho sinistro mesmo Que isso meu amigo Esse mapa aqui é muito doido Meu amigo Haha Meu amigo Nossa aí ó meu amigo Olha lá o fantasma galera Pé o fantasma Olha lá o cara vai me matar ainda Volta aqui seu merda Mano dá muito recuo Que isso velho Porque dá Nossa Sem acessórios nessa arma Fica muito escroto Você é doido Toma Olha onde é que eu tô correndo Eu tô correndo pra parede Puta que pariu Ai ai Mano olha que cor Fica muito bonito aqui Que isso Olha isso galera Olha isso mano Nossa Mas ficou muito top Olha Olha só Ficou brilhando Ficou muito top Essa cor larva aqui Ó velho Isso é muito inútil Cara Puta que pariu Ai meu fantasminha Passou ali Mano assustou o cara O cara ficou até parado Ficou cagando de medo Tá ligado E ele não conseguiu jogar E tem um arrombado aqui Mano Camperando Nossa velho Que cara escroto Mano Que isso Repugnante esse cara Esse cara não velho Vou jogar Não Coffee do T-Ghost Mano É uma pérola Tá ligado Como é que pode mano Na moral Os caras camperam até Nossa A partida toda Tá ligado Tá acabando já Aqui o mapa Ah o mapa Tá acabando o tempo Tá ligado E os caras Tão no mesmo lugar Camperando Ó esse aqui Ele trocou de lugar agora Mas ele se fodeu comigo Tem um cara aqui Nas minhas costas O cara tá usando Lança granadeira Ah não meu amigo De lança granadeira E morrer Que isso hein Eu tô negativo Vou ficar positivo Nessa merda Não Fica aí Vou ficar negativo mesmo Caralho Não vai dar tempo De eu pegar mais uma kill Vamos lá Mais uma kill Vamos lá pelo menos Pra honrar essa partida Uou Fire Vai lá Fire Vai lá Fire Isso aí Fire Agora você tomou No botão Porque agora Não tem como virar Duas kills Agora não Final de partida Me ferrei Me ferrei Bonito Bonito mesmo Porque O cara desgramado Esse lixo aqui Camperando Caralho Eu sou um merda Meu irmão Como que não acertei Um hat shot Nesse arrombado Mas esse filha da puta Ele vai morrer agora Eu morri por último ainda Tô ficando nervoso Caralho Filha da mãe Nossa velho Que isso velho Que cara Lixo Que merda mano Na moral Ó galera Espero que você gostar Desafio aí dos inscritos Então esse foi o desafio Mano Jogar com essa arma Aí mano E é muito ruim Caralho Gui Puta que pariu Que ruim Mano Jogar com essa arma Desse jeito Nossa velho É muito ruim Mesmo Então é isso aí galera Se você quer mais desafio Então deixa nos comentários Beleza Que eu vou trazer mais desafio Aí Então Vou gravar mais uma gameplay Mano Olha ali Mais uma gameplay Com essa bosta Dessa arma Vou vomitar Na moral Vamos ver Se aquele mapa ali de cima Ganhar Vou atirando de cima Caralho Então infelizmente Eu não vou poder gravar outro vídeo Então é isso aí galera Espero que você tenha gostado Mesmo se querer mais vídeo Então vamos deixar bastante like Vamos bater 50 likes Nesse vídeo Relembrando de novo E deixa aí nos comentários Os próximos desafios Para eu escolher algum Beleza Então é isso aí galera Espero que você tenha gostado Valeu Falou E nós Tamo junto Até o próximo vídeo Fui